Olá amigos, olá você que acompanha o portal BR-74, domingo, domingou, e hoje é domingo de Páscoa, estou aqui no povoado de Santa Fé, e eu encontrei aqui ó, uma coelha, é, uma coelhinha, e é a Alexia Toys, a blogueira Alexia, que está por aqui Alexia, distribuindo ovos de Páscoa, fazendo alegria dessas garotadas aqui da Santa Fé, Alexia. Isso mesmo, hoje a gente conseguiu distribuir aqui em cerca de 200 ovos, mas eu também já tinha feito uma ação lá no Instituto Iguarias, e também ajudei o pessoal da Casa Lá e do CREAS, e tipo assim, o meu intuito de fazer, né, a ação, no dia da Páscoa, voltado para as crianças, começou quando surgiu, quando repercutiu aquela notícia das crianças de Alha de Marajó, e sabemos que é uma realidade que acontece em todo ano, né, e hoje, eu escolhi no total, eu fiz 300 crianças felizes, e assim, muito, estou muito emocionada, porque é mais uma ação que eu estou fazendo, e tipo assim, essa ação também é para lembrar de crianças que muitas das vezes são esquecidas por nós como sociedade, e que também são vítimas de violência dentro da sua própria casa. A criança, ela tem que ser, a gente tem que doar amor, carinho e afeto sem intenção, e é o que eu estou fazendo, né, estou ajudando, estou tomando, isso aqui não é só doar ovos de Páscoa, isso aqui é trazer alegria, é ver um sorrisinho estampado no rosto delas, e eu estou muito emocionada por estar fazendo isso aqui. Olha, Alex, a gente aqui, se preparando para gravar, e a criança dele abraçando aqui, né? Abraçando, a recepção foi muito linda, ver esse sorrisinho em rosto de cada um foi gratificante, eu só tenho primeiramente que agradecer a Deus e seguindo a todos que me abraçou, né, nessa ação. Você realizando sonhos dessas criançadas aí, crianças que possivelmente não iriam hoje ganhar um ovo de Páscoa, um chocolate, mas hoje estão aqui esse monte de criança aqui, brincando no pula-pula, chupando picolé, comendo pipoca, pirulito, ganhando aqui o ovo e todo mundo feliz. Todo mundo feliz, e eu fico mais feliz ainda por ver eles assim. Você que vai ser logo, logo, mamãe, está vindo uma coelhinha por aí, né? Coelhinha, daqui a pouco está aí trazendo alegria para a gente também. Então está aí a Alexia, blogueira aqui do Guilhão dos Palmares, realizando esse sonho belíssimo aqui na Santa Fé, já foi para o Iguarias logo cedo. Então hoje foi um domingo, Alexia, vem cá, foi um domingo de alegria, de divertimento, de ver crianças sorrindo aí. Se pudesse, faria todo dia, né, Alexia? Faria todo dia, queria poder sim ajudar, atender todas as crianças, mas a gente vai fazer aos pouquinhos, né, a gente faz o que pode. E eu estou muito feliz, estou muito realizada. Dona Josefa, que faz parte aqui da associação da Santa Fé, Dona Josefa, Alexia, que faz aí um trabalho social, né, distribuindo aí ovos de Páscoa para essa criançada, é importante, bom para esses meninos aí, que se divestirem um pouquinho também, ser feliz, muitos deles que não poderiam, com certeza, não iriam ganhar o ovo de Páscoa hoje. É, boa tarde. A associação da Santa Fé, a gente sempre fez esse trabalho com outros parceiros, né, todo ano a gente distribuía o chocolate, não totalmente o ovo de Páscoa, mas a gente não deixava em branco. Esse ano tivemos a Alexia como, né, assim, uma pessoa super, que botou mesmo o projeto para frente, e esse ano ela trouxe o ovo de Páscoa, atendeu a toda criançada de 10 anos, de 11 anos, até os 2 anos. E assim, para a comunidade é muito importante. Um simples gesto faz com que a criança fique emocionada, né, e a Alexia, esse ano ela fez diferença na nossa comunidade. Agradecer a equipe dela, e na pessoa dela, e que Deus abençoe, e que ela continue sempre fazendo esse trabalho. Não só na nossa comunidade de Santa Fé, que hoje a gente se sente privilegiada por estar recebendo a Alexia, com esses ovos de Páscoa para distribuir para a criançada, mas que ela também estenda em outros bairros, e que faça também a alegria de outras crianças. Assim como as nossas crianças da Santa Fé, foram hoje felizes, feitos pela Alexia, obrigado ao esposo e toda a equipe que está com ela. Aí então, olha aí gente, é aqui viu, Santa Fé, domingo de Páscoa, a Alexia Tôs aqui, a blogueira, distribuindo ovos de Páscoa para essa criançada maravilhosa, todo mundo feliz, se divertindo, e ela está ali, mostra ela ali, a coelhinha, fazendo a alegria da criançada aqui na Santa Fé. Com a imagem de Carlos Alberto, Alexandre Tenório, para o portal PL74.